Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total meu nome é Daniel Caspary e hoje eu vou mostrar para vocês como modelar uma chave dentro do ZBrush a chave que nós vamos modelar é justamente esse modelo que você está vendo aqui na nossa cena já temos uma chave aqui já pré-definida e você pode também fazer outros modelos de chave isso aí vai de acordo com a criatividade de cada um com o que você aprender durante essa videoaula então começando aqui a organizar eu vou deixar essa imagem num cantinho vamos deixar ela bem num cantinho aqui para não atrapalhar no nosso projeto vou deixar ela semi-transparente também e a qualquer momento nós podemos acessar essa imagem do nosso Spotlight então vou fechar aqui, vamos deixar o Spotlight num cantinho vou limpar o documento e vamos começar criando aqui um objeto simples então para isso vou abrir a ferramenta Tools vamos carregar aqui, pode ser um cilindro 3D mesmo carregar esse cilindro simples clicando sobre o botão Edit para poder editar esse cilindro e em seguida nós vamos converter em um Make Polymesh 3D uma vez feito isso vamos aqui no menu Geometry e vamos ativar o nosso Shadow Box o Shadow Box para quem não sabe é uma caixa de projeção onde a projeção nas três dimensões seria X, Y e Z essa projeção ela é feita através da máscara então para quem não sabe a máscara é o botão Ctrl eu consigo criar uma máscara retangular onde eu não afeto aqui essa parte mascarada do meu objeto porém o restante do meu objeto aqui eu consigo editar naturalmente e eu também posso mudar o formato aqui de máscara então vamos clicar com o botão Ctrl e eu vou selecionar aqui o tipo de máscara que eu quero o botão Ctrl então ele vai ativar aqui o nosso brush de máscara com a máscara nós temos aqui o efeito de laço temos a máscara do efeito Pen que seria a caneta temos a máscara circular que seria um círculo perfeito e assim por diante eu vou mostrar mais à frente com detalhes mas vamos voltar a atenção então no nosso Shadow Box o Shadow Box como eu falei para vocês nós vamos já ativar o Shadow Box sobre o nosso cilindro e vamos começar aqui aumentando a resolução do nosso Shadow Box vou colocar aqui em 512 vamos ativar o Shadow Box e vocês vão ver que ele vai fazer uma projeção desse cilindro então nós temos aqui através da transparência eu consigo ver que ele projetou uma sombra aqui na base dessa caixa de sombra que seria o nosso Shadow Box eu vou tirar essa sombra vou fazer aqui na verdade uma nova sombra para vocês verem ele vai criar esse cilindro aqui para a gente então daqui já dá para vocês terem uma noção mais ou menos do que se trata o Shadow Box o Shadow Box é a projeção de máscaras através das três dimensões X, Y e Z então nós temos aqui as três projeções formando esse objeto aqui no caso da chave nós temos um objeto circular que seria aqui um elipse e temos um retângulo então eu vou fazer esse mesmo efeito aqui na chave vamos criar a nossa primeira elipse representando aqui a ponta ou a cabeça da chave criamos a primeira elipse agora eu vou criar um retângulo então vamos mudar o tipo de máscara agora para poder movimentar a máscara aqui é o botão Space ou espaço do teclado vamos deixar aqui essa seleção nessa altura aqui bem no meio da Shadow Box então veja que ele vai criar agora esse efeito aqui como se fosse uma moeda e finalmente eu vou criar a última projeção então seria essa última projeção aqui que vai formar o básico da nossa chave então temos aqui bem básico a nossa chave formada no Shadow Box ainda no Shadow Box eu vou criar esse furo da chave então esse furo aqui nós vamos criar a máscara circular o círculo perfeito criamos a máscara, eu vou pressionar o botão Alt para poder inverter essa máscara e o espaço para poder movimentar observe que se eu soltar o Alt e a máscara ela fica escura significa que ela está no valor padrão o Alt ele vai inverter essa máscara então ele vai tirar aqui a nossa máscara do Shadow Box então eu inverti a máscara, veja que formou a chave aqui para a gente vou fazer um buraco menorzinho que ficou muito grande aqui no caso vou fazer um menor, depois eu faço o acabamento dele e agora vamos fazer o segredo dessa chave para poder fazer o segredo eu vou usar uma máscara agora diferente vamos usar a máscara do tipo laço vamos passar o laço nessa ponta aqui pressionamos o botão Alt e ele vai remover parte da seleção mais uma vez vamos criar aqui a máscara acabei invertendo, então Ctrl Z agora sim, vamos passar a máscara nessa base aqui veja que eu posso ajustar com o botão Espaço e pressiono o botão Alt para poder remover essa parte da máscara e agora vamos fazer o segredo o segredo nada mais é do que criar essa máscara laço recortando aqui algumas partes então vou fazer aqui o segredo bem quadradinho ou bem triangular, na verdade aqui ficou muito excessivo vou fazer um segredo um pouquinho menor pressiono o botão Alt para poder inverter novo segredo aqui abaixo agora pressiono o botão Alt novo segredo pressiono o botão Alt e um segredo agora bem pequeno aqui e pressiono o botão Alt então temos aqui o segredo da nossa chave uma vez feito isso posso sair do nosso Shadow Box e o nosso objeto básico foi criado a próxima ferramenta que nós vamos utilizar agora é o Brush Clipping o Brush Clipping ele vai retificar essas bordas então vocês vão ver aqui através do atalho Ctrl Shift nós vamos acessar aqui o Clip Curve e aqui eu vou pressionar novamente o Ctrl Shift e vou arrastar e ele vai fazer aqui como se fosse um corte no objeto na verdade ele não corta ele só deixa o objeto bem achatado aqui dando a impressão que cortou então Ctrl Z vou fazer um recorte aqui nessa pequena ponta aqui só para ficar bem alinhadinho veja que recortou e ficou bem retinho faço esse novo recorte Ctrl Shift mais uma vez Ctrl Shift mais uma vez e agora eu vou sair recortando em torno aqui da chave então Ctrl Shift para poder recortar essa parte aqui do segredo eu vou pressionar o Alt uma vez um clique sobre o Alt e ele vai criar essa curva para a gente pressiono o botão espaço para poder movimentar o nosso Clip Curve e recortamos essa base da chave mais uma vez Clip Curve Ctrl Shift botão Alt recortamos mais esse segredo aqui da chave novamente botão Alt fazemos aqui a curva e recortamos mais um segredo não precisa ficar perfeitinho daqui a pouco nós vamos fazer o acabamento e mais uma vez botão Alt recortamos aqui mais um segredo da chave e veja que o efeito já é bem interessante para deixar melhor para não ficar muito alinhadinho eu vou fazer mais alguns recortes aqui então veja que eu vou somente fazer aqui uma espécie de aparo só para deixar essas pontas mais arredondadas então vou fazer aqui mais um Clip dou um duplo clique agora no botão Alt para poder criar essa quina reta um clique somente para poder criar a quina curva e duplo clique novamente vou fazer aqui mais uma vez duplo clique um clique somente arredondamos aqui a nossa curva vou fazer uma curva um pouquinho mais arredondada duplo clique recortamos mais essa peça e finalmente duplo clique fazemos o arredondamento aqui desse finalzinho que já está bem legal mas vou deixar mais para dentro e recortamos aqui a nossa chave como eu falei para vocês não precisa se preocupar com essa questão aqui do segredo depois nós vamos consertar esses detalhes agora eu vou deixar aqui essa parte da chave um pouco mais retificada observem que aqui por exemplo nessa face aqui nós temos um efeito de enrugado então vou consertar isso com a mesma ferramenta clip porém no formato circular antes de aplicar o clip circular eu vou aplicar a máscara circular então vamos pegar aqui o círculo vamos criar aqui um círculo mascarando essa área aqui da chave vou deixar aqui uma máscara nessa parte perfeito vamos clicar fora da máscara muito cuidado aqui para não deixar nada sem selecionar para poder selecionar essa área aqui eu vou pegar o laço mais uma vez vamos fazer aqui um laço vamos selecionar esse finalzinho aqui da chave agora sim vamos clicar fora na nossa área de trabalho aqui no nosso canvas vamos clicar com o botão ctrl pressionado então cliquei uma vez ele vai inverter a máscara agora o atalho ctrl shift para poder ativar o clipping novamente eu vou pegar aqui o clip center vamos fazer aqui um clipping em volta dessa cabeça da chave então vou fazer um clip aqui deixando essas bordas mais retas dando o efeito de hard surface vejam aí que as bordas já ficaram bem melhores vou fazer um clip interno também nesse clip eu tenho que pressionar o botão alt para poder inverter esse clipping fizemos aqui o buraco da chave e agora eu vou inverter a máscara mais uma vez ctrl click inverte a máscara vamos lá na nossa ferramenta de clipping mais uma vez agora eu vou pegar aqui o clipping curve e eu vou criar aqui um recorte nessa base aqui da chave então eu vou dar um duplo clique no alt arrasto para o lado aqui pressionando o botão shift para ficar bem retinho e fizemos aqui um novo clipping falta só essa base aqui eu vou fazer aqui um novo clipping também duplo clique no alt vamos fazer um clipping nessa curvinha observe que o clipping aqui não funcionou então faço ele de novo vou fazer um clip aqui bem retinho perfeito aqui já seria o segredo da chave posso tirar a máscara agora e vamos fazer um último clip então botão ctrl shift mais uma vez vou pegar o clip rect que seria o clip retangular e vamos fazer o clip aqui dentro dessa chave então vejam que agora vai ficar bem retinho para vocês terem aí certeza de que está tudo ok nós vamos mudar aqui o nosso material o match cap vou colocar aqui o material cinzentado com leve brilho e dá para perceber que a superfície agora já melhorou bastante e lá no final vai melhorar mais por enquanto nós vamos deixar nesse processo aqui o próximo passo é adicionar os vincos aqui na parte do segredo os vincos vou tentar ativar aqui para vocês verem vamos pegar aqui a nossa imagem aumentar ela retirar a transparência e vocês vão ver que nós temos esses dois vincos aqui então tem esse vinco aqui em cima tem esse vinco aqui embaixo tem esse vinco do lado e do outro lado também possui vincos então vou fazer aqui um vinco mais simplificado só para a gente poder criar o nosso modelo e vocês podem fazer algo aí mais complexo eu vou criar aqui através de um insert mesh para poder fazer o insert mesh vamos aqui no brush standard vamos clicar no botão i de insert e vamos escolher aqui o insert primitives vamos inserir aqui um primitivo do tipo box vamos pegar aqui um cubo na verdade vou inserir esse cubo nessa parte aqui pressionando o botão shift para que ele fique bem retinho e nesse cubo agora eu vou editar ele então observem que a topologia dele está dessa forma vamos começar aqui rotacionando esse cubo então vou rotacionar 90 graus primeiro depois vamos aumentar o escalonamento dele na horizontal então veja aqui aumentando o escalonamento vai gerar esse efeito aqui para a gente para finalizar eu vou separar esse cubo dessa chave para separar nós vamos aqui em subtool subtool vamos vir em split e clicamos no botão split unmasked points então separamos aqui os dois objetos nós podemos ver aqui na subtool que os dois agora estão separados e eu vou passar a editar somente esse box aqui vou deixar a chave transparente e assim nós vamos ver melhor o que vai acontecer então com esse box criado vamos voltar aqui no painel geometry vamos clicar em divide só que sem o smooth vamos dividir aqui 3 ou 4 vezes vamos clicar no botão deal lower para poder deletar as divisões anteriores e agora eu vou fazer um clip curve aqui também então eu quero fazer aqui um clip antes de fazer esse clip eu vou duplicar essa peça para ficar mais fácil aqui para poder duplicar essa peça o atalho é ctrl shift e assim nós duplicamos ela observem que ela faz parte aqui de um mesmo modelo então eu vou vir aqui na subtool mais uma vez e vamos separar esses dois modelos da mesma maneira então voltando aqui a editar nosso modelo nossa parte inicial aqui que nós criamos para recortar na chave eu vou fazer aqui um clipping através da vista top então vamos ativar a nossa ferramenta clipping clipping curve e vamos fazer aqui um clipping vou fazer um clipping aqui bem suavizado vejo que recortou essa peça agora lá na vista front vou fazer aqui um novo clipping vou fazer aqui uma leve diagonal desse clipping perfeito mais uma vez fazemos um novo clipping aqui abaixo ok próxima peça vou ativar ela pressionando o botão alt e ele já vai selecionar ela aqui para a gente através da ferramenta do subtool então vejo que dá para selecionar rapidamente aqui pressionando somente o botão alt lá na próxima peça vamos fazer o mesmo clipping porém eu tenho que colocar essa peça do outro lado vou deixar ela nessa posição aqui antes de fazer o clipping nela eu vou aumentar o tamanho dela também através do escalonamento vou deixar aqui um pouco maior a área dela lá no finalzinho eu vou levar ela um pouco mais para frente também vou deixar aqui nessa posição e agora lá na vista top eu vou fazer um novo clipping aqui também então vamos fazer aqui mais um clipping pressionamos o botão alt um clique para poder fazer um clipping bem suavizado ok na vista front vamos fazer um clipping na diagonal agora perfeito e agora vocês vão ver que fica bem fácil então vou só posicionar aqui terminar de posicionar essa parte ok vamos juntar esses dois objetos então vou dar aqui um merge nesses dois objetos para juntá-los vamos aqui no painel procuramos o menu merge e vamos clicar em merge down clicamos em ok e ele juntou as duas peças aqui para a gente uma vez feito isso eu vou ativar aqui uma opção chamada live boolean só que antes de ativar o live boolean eu vou já deixar aqui a forma dela vou deixar aqui como subtração e agora sim vamos ativar o live boolean quando nós voltamos aqui na seleção da chave vamos ver como que vai funcionar aqui o nosso live boolean e ele vai ter que recortar essa parte aqui para a gente aqui eu vou tirar a transparência e vejo que recortou a chave perfeitamente o interessante de usar o live boolean é que nós podemos consertar a qualquer momento então eu posso voltar aqui na seleção dos nossos objetos vou tirar aqui o live boolean vou selecionar com a máscara então vou fazer essa seleção aqui invertemos a seleção e movimentamos aqui de acordo com a necessidade então vou movimentar um pouco para baixo um pouco para o lado e vou ativar o nosso live boolean mais uma vez aqui no live boolean se eu ajustar para cima ou para baixo eu consigo visualizar aqui em tempo real vou sair agora da edição para poder confirmar esse live boolean basta a gente vir aqui no painel logo abaixo vemos aqui em boolean e clicamos em make boolean mesh ele vai criar um novo mesh aqui para a gente mas antes de confirmar esse boolean eu vou fazer algo aqui diferente vamos voltar aqui na nossa chave eu estou percebendo que há alguns probleminhas aqui nesse cantinho então vamos ativar o nosso polyframe eu consigo perceber que a malha aqui está dando a sobreposição então vamos lá no nosso dynamesh vamos aqui em geometria e procuramos o menu dynamesh dynamesh colocamos em 512 também da mesma forma que nós fizemos lá no início e vamos executar aqui o dynamesh executamos o dynamesh veja que vai mudar aqui o formato a topologia dessa chave agora já ficou melhor o live boolean ele continua sendo aplicado se vocês observarem aqui ele está aqui abaixo e agora eu vou criar mais um objeto de recorte antes de criar esse objeto eu já vou confirmar essa operação aqui só para a gente poder entender como vai funcionar a adição de novos objetos então vamos vir aqui no painel subtool acessamos o menu boolean e clicamos no botão make boolean e assim vocês vão ver que ele vai criar aqui um novo objeto aqui no painel então eu vou selecionar esse novo objeto o unmesh pm3d e nós podemos perceber que ele já vem aqui com a operação booleana já adicionada nesse objeto então vou adicionar mais um modelo então vamos vir aqui no botão insert dentro da subtool mesmo vamos clicar aqui em insert em insert eu vou escolher aqui um objeto do tipo ring 3d e ele vai criar esse efeito aqui de rosquinha para a gente esse objeto eu vou rotacionar esse objeto dentro do menu rotation então vamos fazer aqui uma rotação vou escolher aqui o eixo z mesmo 90 graus vamos reduzir aqui através do size o tamanho e eu vou aqui no inflate vou fazer aqui um inflate inverso para um valor negativo aqui para ele desinflar nosso modelo aqui eu já posso posicionar então vamos colocar aqui do lado selecionamos a ferramenta move aqui com o gizmo 3d mesmo você pode usar o gizmo 3d ou pode utilizar o convencional que seria o transpose o transpose aqui vai funcionar da mesma maneira que o move 3d e agora é só posicionar aqui no local posicionei vamos aumentar os size o tamanho posicionamos acima da chave certinho aqui no local vou utilizar o inflate mais uma vez veja que o inflate ele vai posicionar o objeto aqui para a gente vamos colocar aqui através do gizmo 3d colocamos bem próximo aqui da chave vou aumentar só mais um pouco eu sinto que está precisando aumentar mais aqui o nosso modelo vou deixar ele mais próximo da borda da chave perfeito aqui eu vou duplicar esse modelo agora vamos lá no painel subtools eu vou clicar em duplicates já vou duplicar de uma vez com essa nova cópia vamos lá no size mais uma vez em deformation size reduzimos o tamanho dessa cópia vou posicionar a cópia mais ao final vamos agora inflar vamos aumentar aqui a espessura dessa peça mais uma vez o size reduzimos o tamanho posicionamos a peça aqui bem nessa entrada nesse buraco posicionar aqui nessa entrada que está bom vou aumentar o size mais um pouquinho e só reposicionamos aqui através do gizmo 3d agora com a vista perspectiva vocês vão perceber que a peça não está entrando então vou deixar ela entrando aqui levemente sobre a superfície agora aparentemente está bom vamos juntar essas duas peças então vamos lá em subtools vamos dar mais um merge down então fazemos aqui um merge down para juntar essas duas peças vou aplicar aqui no geometry vou aplicar um divide para subdividir essa malha e vou clicar em deal lower para poder deletar a malha abaixo vamos duplicar esse objeto mais uma vez pressionando o botão ctrl shift e arrastando para o lado com o gizmo 3d então ctrl shift ele já vai criar essa peça aqui para a gente esse formato observem que essa parte interna aqui do nosso modelo ela não está bem posicionada aqui está um pouquinho fora então vou fazer aqui um ajuste rápido vamos colocar aqui com o solo pegamos a ferramenta laço vou laçar aqui por fora agora ok visualizamos mais uma vez o modelo vou inverter a máscara ctrl click fora do modelo e posicionamos melhor agora vou aumentar aqui um pouquinho o escalonamento e agora sim todos os dois lados estão bem posicionados posso tirar a máscara do modelo e eu vou usar ele agora para poder fazer a mesma operação através do botão live boolean então vamos lá no painel subtools ativamos aqui a subtração live boolean e observem que a chave já está praticamente pronta basta gerar agora o nosso modelo então vamos aqui em boolean clicamos em make boolean mesh e ele vai criar mais uma vez aqui um novo modelo vamos lá na ferramenta mais uma vez no painel tools e ele criou aqui para a gente a nova chave vamos clicar nela e observe que não tem mais peças aqui na subtools tem somente essa chave agora eu vou fazer aqui alguns ajustes finos vamos começar aqui deixando a chave um pouco mais fina então para isso eu vou utilizar aqui o gizmo 3D vamos posicionar ele bem no meio travo ele novamente e trabalho o escalonamento aqui da peça deixar mais fina a chave para isso ok o próximo passo agora é adicionar aquele chaveiro eu não sei como se chama agora fugiu o nome mas nós temos até aqui na imagem vamos dar um zoom aqui na imagem para vocês verem nós temos esse efeito aqui esse arco agora fugiu o nome mesmo mas depois nós vamos lembrar você pode até colocar nos comentários o nome fugiu mesmo vamos sair aqui do nosso spotlight e agora eu vou criar o arco para poder criar esse arco eu vou adicionar aqui um novo objeto vamos clicar aqui por exemplo nesse painel tools vou clicar aqui em pode ser aqui na nossa hélix hélix 3D essa hélix aqui ela pode formar aquele objeto nessa hélix nós vamos vir aqui no painel initialize ou inicialização da hélix e eu vou começar a ajustar essa hélix então vamos começar por coravage que seria a quantidade de voltas aqui nós temos 360 graus representando 1 então vou colocar aqui 1.5 ele vai dar um pouco mais do que 360 graus vou colocar 1.8 para ele gerar um pouco mais de 360 graus aqui em profilo vamos reduzir aqui através desse painel veja que nós vamos reduzindo aqui a espessura da peça mais abaixo nós temos aqui thickness temos aqui o radius também esse radius do meio eu posso tirar vamos trabalhar aqui somente nas bordas radius eu vou deixar aqui no mesmo tamanho perfeito em offset nós vamos reduzir a altura então vamos deixar aqui o offset mais baixo observem que ele já vai fazer para a gente como se fosse essa mesma peça aqui e agora nós podemos trabalhar aqui através do radius e do thickness ok posso converter agora como um polymesh 3D vamos lá na nossa chave voltamos aqui no modelo da chave modelo anterior que já estava detalhado vamos em subtools e damos um inset para poder inserir esse novo modelo que foi criado aqui que seria a hélix então inserimos a hélix vamos lá no nosso gizmo 3D mais uma vez posicionamos aqui ao lado vamos trabalhar o escalonamento através da deformação então vamos aqui no painel deformation vamos reduzir vamos reduzir através do size ou tamanho posicionamos mais uma vez aqui ao final e agora é só rotacionar aqui deixar na posição que você quiser então vou deixar aqui nessa parte vamos rotacionar essa peça vou deixar nessa rotação aqui seleciono a chave vamos movimentar o gizmo dela também vou deixar aqui nesse início e agora vou começar a copiar essa chave então pressionando o botão ctrl shift arrastamos para o lado veja que o ctrl shift aqui ele pegou o escalonamento eu tenho que pegar essa ponta aqui do nosso gizmo 3D agora sim pegamos a ponta vamos rotacionar essa nova chave vou posicionar aqui um pouco mais abaixo e aqui nós vamos fazer um efeito de um molho de chave vou pegar aqui mais uma cópia pressionando o botão ctrl shift arrastando movimentamos aqui para fora e rotacionamos também essa peça veja aí que a rotação ela já vai dando esse efeito mais realista aqui para a peça vou deixar essa rotação um pouco mais expressiva posicionamos a peça aqui abaixo da molinha do chaveiro vou criar agora uma última cópia então vamos criar mais uma cópia posicionamos essa cópia aqui mais à frente rotacionamos e posicionamos eu vou jogar essa cópia aqui um pouco mais para cima agora só para dar um efeito aqui de chave bem bagunçada então aqui nós finalizamos mais essa videoaula então fica mais essa dica aí para vocês ferramenta live boolean que é uma ferramenta bem interessante para quem está usando as operações aqui o nosso lightbox vou desativar ele só para deixar a vista completa e para finalizar aqui é só tirar a máscara tiramos a máscara as chaves vão aparecer e assim nós finalizamos mais esse assunto espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula eu deixo um grande abraço a todos e até o próximo encontro aqui no site gfx total e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto